A professora Célia Simonetti, que é a diretora da nossa Biblioteca Central, ela coordenou junto com a sua equipe, com o apoio de parceiros, todo um processo que nós sabemos que não é fácil organizar um evento de grande porte como esse. A gente tem aqui um quantitativo grande de pessoas, de trabalhos a serem apresentados, do Brasil e do exterior, então isso significa para nós um ganho importante, porque além de estarmos na coordenação desse processo, abrimos a possibilidade para que centenas de outras pessoas, profissionais da área, possam também estar aqui e participar. Agora uma coisa muito importante que aconteceu ontem foi o lançamento do repositório, e isso foi fruto do trabalho de muitas pessoas, porque para você ter isso atualizado, exigiu uma série de procedimentos prévios e um nível de organização muito grande. E com isso a gente vai poder ter à disposição esses trabalhos que são tão importantes, porque às vezes as pessoas não têm acesso à publicação física, mas elas terão acesso a isso via digital. Isso também é muito importante porque amplia esse ganho, socializa a informação. Isso é tão importante quando produzir conhecimento, é permitir que esse conhecimento chegue às pessoas, para que elas possam, a partir dele, trabalhar, refletir, criar novos projetos de pesquisa, fazendo com que em determinadas áreas a gente possa continuar avançando, como é o caso das bibliotecas das universidades. Legenda Adriana Zanotto